O que aconteceu aqui? Ué, entrou um outro maluco? É, palhaçada, rapaz. Entrei na parada aí. Bom, melhor ter que ir lá então. E esse mano que eu bati nesse aqui. Vou botar esse mano então. Ok, então... ...não... 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 ...e... Não vai ser o seu corpo. o meu tem que dar um pau no maluco não, não do meu, eu não preciso pegar fogo fica com medo se eu prender o pezinho dele e tomar uma flechada já vou prender o pezinho dele e dar uma flechada na testa se você estiver cego de morrer, eu te abrigo mas eu tenho que assistir, que é um fight speech não, eu acho que não posso não posso assistir isso uma flechada no pé dele oh, você está morrendo pro maluco você é mais forte que ele vou perder meu maluco vou perder meu maluco nossa, muito zoado eu perder meu maluco se eu posso arregaçar esse cara não me acompanha nada inútil bate nele agora arregaça ah, eu acho que é porque o meu ele é ranged né, ele joga essas flechinhas porque o outro é escudo ai, agora foi se não tem nada mas o quê? não, não é muita coisa que o pai ensinou Eu gosto de assistir É verdade, tem várias paradas pra destruir que eu não estou destruindo aqui Pra ganhar dinheirinho Aqui não, aqui tem... Essa aqui é igualzinha A minha é lendária Agora que eu lembrei, eu posso usar dinheiro pra deixar ver os bichos mais fortes, né? Não tem uma parada, onde é que eu fazia isso mesmo? Seed Upgrades, aqui ó Ué, mas eu tenho mais cara Assign Follower Que isso aqui, ó Ah, que bosta, eu gastei dinheiro com os três, só vou usar um Ok Ataque Armour é expulsado com Savage Axis Ataque Armour é expulsado com Defender Shield Bearing Infantry É expulsado com Hunters Não Shield Eu não posso, por que? Só do level 20 Não, eu não quero você então Eu quero o level 18 aqui Quando eu olho? Bom, beleza, deixa o buradar aí Comendo Ah, ele tá espionando o malandrão lá Ele matou o maluco, queria matar ele, beleza O que a gente tem que fazer agora? Você e esse maluco, quer te matar, né? Vamos matar esse maluco aqui então E esse aqui tá sem guarda-costas, né? Ele tem uns dois ainda Então, peraí, vamos tirar esse daqui A gente faz esse cara matar esse daqui E a gente mata esse daqui E aí, a gente pega esse brother aqui Ah não, esse aqui que tá matando Esse aqui tá rolando uma parada com ele já Ah não Ah, ok Ah tá A melhoria não pegar esse maluco, então O bairô ta longe pra pouco Agora ele não pegar esse maluco aí então O bairô ta longe pra pouco O que é isso? Eu só ouvi algo. Sim, é sua morte. Come in. Eu não quero que você. Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Eu já fiz, não? O Prada tem que arregaçar ele agora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Segura. Eita, aqui juntou 3 aqui. Espera aí. Tome esse aqui já. Eu quero... Eu quero... Vou pôr para frente O que é isso? Nossa! Eu tenho medo do que, rapaz? Poison Eita, chegou mais! Tudo bem, a gente dá um boi em todo mundo Usa para segurar ele, dá para prender Pera aí, rapaz Pera aí, rapaz Pera aí Pera aí, cara Pera aí 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 E ai a gente mata esses dois aqui depois, beleza, que caiu no inventário aqui, um arco mais bosta que o meu, um capuz mais bosta que o meu, o quê-liz? O que esse orc está planejando, ele não planejou sobre nós. O que é, o que é o que é? O que é? E tem esse maluco aqui? Tem três maluco aqui. Vou espalhar o caos nessa parada. ... 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 Putão então, toma essa já Mensageiro do caos Então, dano de fogo Fica tontão Depois fica putasso Vale, vale, eu to matando um maluco aqui Foda, mano Foda, mano Fodeu Achei que eu tinha morrido Mas foi o fogo que matou Fogo do dragão Fala de fogo que o calor ta dematado Espera ai, foge não Foda Foda Tem mano novo aqui né A gente aproveita já Pega informação Tem mais mano pra matar Não tem? Cadê? Cadê os cara Ai Nossa Fora, cadê os mano? Tinha mais dois Foda 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 Toma na cabeça 정도 From Foda 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 Antes de Não bateu, mano. Vem pra caixa, você também. É melhor dominar os caras do que matar, porque matar, o jogo está colocando o outro praticamente instantâneo. Sei lá, não sei se eu entrei, tá, então, então fica aí. O jogo está colocando o outro instantaneamente em cima do que eu mato, então matar não é uma opção mais, tem que dominar. Só ver, rapaz, que tem mais, mais vana aqui pra matar. Eram três. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? O que que tá acontecendo aqui? Bom, teoricamente matei seu mano? Matei, você só tá com o meu agora, então é a sua vez. Você, você tá no fight pit, você tá com esse maluco aqui, né? Mas você é da outra parada, não se espera, você tá fazendo porra nenhuma. Ah, você já tá com nós. Então, cara, é a sua vez agora. Você vai tá lá na pela, né? Então... Tá bom, a gente vai pegar o mano aqui, ó. Sai, ó. Fala pra vocês aí. Como é que eu voo? Eu quero voar! Tá bom, tá bom! Ah, boa! Que isso, amor! Tá bom, ó! Olha só! Lá vai nada! O Fly né? O famoso HM. 3 Cut Surf Valeu pela carona Prazer Até mais Qual que é o seu problema? Ah, eu não sei qual é o seu problema Ok, a gente descobre aqui Rapidão Ah, o Stealth Kills Deixa eu pegar a informação do maluco aqui Ronk the Gentle Ronk o Gentil Por que você tá vindo pra cá assim? É só uma pergunta Calma aí Calma O jogo é muito estressado com esse negócio de área da missão Vamos ver aqui Qual é o seu problema? Hysterical Master Ah Ah, mas eu não quero que o... Olha que bichona Eu não quero que o... Que o bodyguard dele morra Porque o bodyguard dele é... É meu Bicho attacks Mas eu não gosto de usar Fica tonto se pega fogo E toma na cabeça Beleza Beleza Oh Isso é na hora com ele, né? Isso é fora Vamos pra lá Vamos pra lá Vai rolar o caos aqui agora Vai rolar o caos aqui agora Eu sei que explodindo ainda dentro da cara perto Mas é só pra fazer o caos Aai I Ai Ai Vai rolar o caos aqui Ai 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 Caralho ... ... ... ... ... ... ... Você é meu! Frecha! Quero frecha! O Bride Lord senta seus compliments! Tô com as nuvens! O Bride Lord senta seus compliments! Uhul! Numa lá das costas! Ah, caralho Mano, é que senão eu vou matar ele, essa é bosta, velho Eita, moço Não posso acrutar ele Se eu matar, vai então outro cara afogar ele Tá, velho, velho, que que eu faço? o que eu ganhei aqui? espada nova que é a mais fraca um grande abraço pro senhor ganhei mais umas paradas dessa aqui também que não serve pra nada por enquanto eu ganhei mais um slot aqui não foi? e agora? o que aconteceu aqui? olha lá, ele põe outro maluco no lugar e cadê aquele lá? que virou level 19 tá vendo? não adianta então eu preciso chegar no level dos caras esse aqui dá esse aqui dá o que significa? é esse aqui o War Chief virou esse bando aqui não quero saber de você você não é o War Chief é esse aqui que eu tenho que pegar agora agora tem mais alguém interessante por aqui não morrem não, você é forte ützen é isso aqui ист por aqui é isso aqui é isso에요 é isso seguramente Eu preciso da sua carona aqui. Vambora agora. Cão aranha. Vai, dão gol! Show me the meaning of haste! It's the dog! I'm killing things! Beleza. Beleza, é esse cara aqui mesmo. Ah, tá que nem andando bobana. Já toma essa aqui então. Dei Screamer. Agora entendi. Vou cantar no Judas Priest. Olha, Pain Killer. Vou botar mais Broker. Pera aí. Que difícil agora. Por que eu ia dominar esse Broker? Agora eu fiquei pistola. Ah! Quem tá pistola, quem tá enraged, agora sou eu, rapaz. Agora você vai pro saco. Viado. Sai fora. Acabou. Acabou a palhaçada. Ah! Cara... Os caras não me deixaram dominar o mundo com aquela hora, eu fiquei... Fiquei bravo. Não é isso que eu quero. Quero aqui. Vê o anel novo que eu vi. O que eu vi...